Música Comunidade do Futsal, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos começando mais um Futsal Esporte Clube Entrevista, reunião número 55 55 reuniões aqui no Futsal Esporte Clube Hoje eu estou com um goleiraço, um dos melhores goleiros da atualidade Foi goleiro da Magnus, hoje é goleiro do Corinthians Estou aqui com o Lucas Oliveira, esse parceiro, esse irmão aí Que o Futsal nos proporciona também Obrigado, Lucas, por estar aqui com a gente Cara, eu te agradeço infinitamente mais uma vez por estar aqui com a gente Espero que seja uma entrevista bacana Que a gente conheça um pouco mais da tua carreira E que acima de tudo, cara, a gente conheça um outro lado do Lucas Que a gente não tem costume de conhecer, né? Por trás das câmeras, principalmente, tá bom? Tamo junto, cara, espero que você goste E sinta-se em casa Fala pessoal, obrigado pelo convite Muito feliz aqui de poder estar falando aqui Contando um pouco da minha história E é isso aí, bora pra resenha Vamos embora Bom, Lucas, eu queria que você comentasse Pra gente o teu início de carreira Como foi o teu princípio de carreira Como é que iniciou a tua carreira ali na modalidade Se foi realmente, começou no Futsal Se começou em outra modalidade Como é que foi teu início de carreira? Então, na verdade, eu comecei numa escolinha Society aqui perto de casa, né? E aí Jogava Nas escolinhas aqui Aí tinha Futsal, tinha campo Tinha o Society, o Futset Que o pessoal chama agora, né? E aí quando eu tinha 10 anos Abriu uma peneira aqui A gente passando aqui Tinha uma peneira do ADC Rodia Que era um clube bem conhecido aqui Agora Acabou construindo um mercado No supermercado lá Mas enfim Aí teve a peneira O meu irmão me escreveu Fez porque fez pra eu ir Fui, passei E aí Comecei a jogar o Futsal mesmo Passei por vários times aqui Da região do Grande ABC Que eu sou de Santo André, né? Em paralelo também joguei um pouco de futebol de campo Joguei na base do São Caetano E na base do Santo André Até os 15 anos Só que por ser goleiro No campo O pessoal prefere Um goleiro mais alto E até com menos técnica, né? E aí eu vi que eu tava ficando pra trás Também já gostava mais do Futsal Aí saí do Santo André Fiquei só no Futsal Mas sem muita ambição também Gostava de jogar Mas nunca pensei em ser profissional Aí no Sub-17 Segundo ano do Sub-17 Eu recebi uma proposta do Corinthians, né? Aí fui pra lá E aí foi quando engrenou minha carreira mesmo Fiquei dois anos e meio lá Saí pro São Paulo Fiquei pouco tempo lá Meio bagunçado Na época tava o São Paulo O Salve era atrasado e tal Fui pro Ferraz Ferraz de Vasconcelos Fiquei mais seis meses lá E aí no último ano de juvenil Fui pro Barueri Fiquei um Fiz um grande ano lá Fui pra Seleção Paulista Fui uns campeões brasileiros E aí como o Barueri não tinha Não tinha o adulto Acabei indo pra ABB E esse foi o meu problema de Principal Aí como você mesmo falou, né? Você começou no Sub-20 Do Corinthians ali Nessa transição E você comentou algo muito importante aí, Lucas Sobre De não pensar em ser profissional Você não pensava em ser profissional Pela realidade que você vivia Ou tipo assim Naquele exato momento O futsal A modalidade pra você Era como se fosse Uma forma de ir atrativo Na verdade eu Pensei muito sempre ali no momento, né? Sempre me cobrei muito De querer ganhar De querer ganhar Mas Acompanhava também o profissional Mas não era obcecado Minha família também Não era obcecada Não, tem que virar jogador Tem que virar jogador Acho que isso ajudou muito também, né? Acaba tirando um peso Das costas Da criança, né? E aí as coisas foram acontecendo Naturalmente Gostava muito de jogar E também Tive a sorte De ganhar Bolsas de estudo, né? Com o futsal Com o futsal E isso foi acontecendo Mas Nunca pensei em ser profissional Justamente só por pensar No momento ali mesmo No dia a dia Nunca pensei muito em futuro Assim, não Sim E Em qual momento Assim Na tua vida Você começou Realmente Cair a ficha Que você Tava não só Indo pra um lado Mais profissional Mas como você Ia começar a mudar Até a sua forma, né? Não só de pensar Mas também de agir Por exemplo Se dedicar mais aos treinos Se dedicar mais No lado profissional Em que momento Da tua vida Realmente falou Cara Tô partindo Pra um lado profissional E agora Vou me dedicar mais, né? Tá começando a ficar Um pouco mais sério Que momento ali Da tua carreira Então, na verdade Eu sempre me dediquei Muito aos treinos, né? Sempre fui muito aplicado Em treinar Treinar fora Treinar em casa Descansar De jogos Isso eu sempre Fui muito aplicado Mas, na verdade Quando foi Caiu a ficha mesmo Foi quando eu fui Pro Sub-20 do Corinthians Que aí eu recebi Meu primeiro salário Cem reais na época Parecia que eu tinha Ganhado Cem mil Mas, enfim Aí caiu meu primeiro salário E eu falei Opa Isso aqui tá dando certo E aí comecei a treinar Todos os dias também Hoje é a base Já treina quase todo dia, né? Mas, na minha época Era só no Sub-20 Você começava a treinar Todos os dias Aí foi nessa Nesse ano Se eu não me engano 2007 ou Sim 2007 ou 2008 Que foi o primeiro ano de juvenil E as coisas começaram A ficar mais sérias Por assim dizer Se tu tivesse que situar, né Lucas, ali Nesse princípio teu No futsal Quais as maiores dificuldades Que você encontrou E se é que encontrou No teu início Na modalidade ali? Ah, cara Dificuldades assim Não encontrei tantas dificuldades No início Quando eu era jovem Assim Porque minha família Sempre me apoiou bastante, né? Agora No meu Segundo ano juvenil Que eu falei Do São Paulo Fui pra lá Acho que eu fiquei Três meses Recebi metade de um E aí fui pro Ferraz Também Que era um time De ponta Na época no juvenil Quando eu cheguei lá Parou de pagar A treinagem Acho que a Zica Era eu, né? E aí Nós Acabamos parando De treinar O pessoal da casa Todo mundo ir embora Da casa do atleta E aí tinha o pessoal De São Paulo Aí Entramos num acordo Lá Eles pagarem O nosso passar E a gente iria Só pro jogo, né? Também pra não perder O resto do ano E aí a gente acabou Ainda conseguindo chegar Na semifinal Do Paulista Perdemos pro Corinthians Porque aí Não tinha como, né? O Corinthians Com toda a estrutura Mas eu acho que Esse ano aí Foi o que eu tive Mais dificuldade Porque tinha que pedir Dinheiro Eu já tinha Dezenove anos Aí tinha que pedir Dinheiro da passagem Pra minha família Pô, me sentia Muito incomodado Com isso, né? E aí Pensei em Parar E arrumar Um outro Servir um trabalho Em alguma outra área Pra poder me sustentar, né? Mas aí Novamente Minha família Me apoiou muito E Consegui passar Por essa dificuldade aí Você falou sobre Família, Lucas E família É uma palavra-chave Que a gente sempre fala Não só aqui Mas Coisas de Corriqueiras da vida, né? Você falou Dessa dificuldade Em específico Mas Eu queria que você Comentasse pra gente A gente Tem um público bacana, né? Lucas Que sempre nos assiste Não só Aqui no YouTube Mas também pelo Spotify Em outras plataformas Sobre essa questão Da importância da família Não só no Pré-profissional Mas no pós-profissional Quando eu falo Pós-profissional Já em desenvolvimento Na área Qual a importância Principal Da família Por exemplo Exclusivamente pro Lucas Por exemplo Algo mais teu Íntimo ali Como a família Foi essencial E primordial No teu No teu processo De profissionalismo Claro que de vida É outra coisa Mas eu digo De forma específica Ali Do lado profissional Sempre incentivando Pra não desistir Sempre acolhendo Na vitória Na derrota Em algumas situações Qual é a grande importância Que a família Fora pra tua carreira E tem sido Pra tua carreira De alguma forma Ah Acho que você já falou Foi primordial E essencial Porque quando eu era Mais jovem Criança Me levava Dinheiro da passagem Que eu não recebia E aí também Me ajudava a treinar Às vezes Quando eu era criança Meu avô Minha mãe Me ajudava a treinar E eu fui crescendo Aí teve essa situação Aí do juvenil Que eu precisei Do suporte financeiro E até hoje Pô Você tá antes do jogo Receber um apoio Quando perde Me aguentar Hoje eu sou casado Hoje minha esposa Me ajuda a treinar Também na garagem de casa Que foi até uma resenha Aí que o pessoal Brinca Mas é verdade Quando perde Ela tem que me aguentar Também A gente conversa E pô É essencial Porque O pessoal vê ali Dentro de quadra Mas fora de quadra Quem me aguenta Quem me ajuda É minha família Minha esposa Hoje principalmente Minha mãe Meu avô Minha avó Meu irmão Antigamente Hoje também Mas hoje Principalmente a minha esposa Mas sempre a família Foi o meu suporte É minha base E continua sendo até hoje Bacana né cara Você falar sobre isso Porque A gente sempre fala Lucas aqui Que falas como a sua De um cara que Graças a Deus Tem um Não só um currículo Mas uma história bacana Na modalidade Faz diferença né Porque a gente sabe Que a gente é Uma referência Praticamente em todas as áreas Claro que em específico Na modalidade Para aqueles que estão começando Até mesmo Para aqueles que Já estão em desenvolvimento Mas às vezes Fica às vezes Titubiana ali E precisa de uma motivação Algum do tipo Porque a gente sabe Que estamos Expostos a essas coisas Sabe E é muito importante Você falar sobre a família Que né Dessa importância né cara O quanto ela é primordial O quanto ela é essencial Nesse processo Porque a gente sabe Que A modalidade O esporte né Às vezes é muito ingrato né Lucas Ainda mais Eu sempre falo Que vocês goleiros Que vocês podem defender Dez bolas Cara no jogo Dez bolas difícil E às vezes Toma um gol Por exemplo Eu vou citar Só um exemplo Para o cara aqui Num jogo entre vocês Em Magnos Recentemente Ali na final Praticamente Você foi o melhor Do jogo Então assim Você agarrou muito E aí chega no final Ah o Lucas Toma o gol Ali no final Se eu não salvo engano Não sei se foi Do Genaro No finalzinho ali E aí Ah o Lucas Cara É incrível isso cara É incrível Às vezes tira a tua virtude Claro que Torcedor Pode falar o que quiser Tá exposto Até porque Vocês são figuras públicas Mas a gente Às vezes Cara tem que pensar Numa forma de análise Né Lucas De um todo A gente não pode pegar Picotados Os gols do jogo Os melhores momentos Pô não O cara Pô cara Quem assistiu o jogo Quem sabe disso Né Uma das melhores performances E assim Não só contra o Magnos Mas a tua constância Como você falou Você se prepara Né Todos os dias pra isso Até queria que você comentasse Aqui pra galera Pra quem não sabe Você também treina em casa Né Lucas Você acaba treinando em casa Tem ajuda ali Luxuosa também Da tua esposa Que também te ajuda De alguma forma também Mas Bacana essa tua constância Cara E principalmente Esse apoio da família Né Desse amparo da família Nesses momentos Ah com certeza E você falou aí Do pessoal Ver os melhores momentos Pior é pro goleiro Né Porque O cara Às vezes você perde Um a zero Sei lá Dois a um Aí o cara Vê um Um vídeo de um Minuto Dos gols ali Que é só o que sai Né Principalmente da Liga Nacional Que é o que tem Mais disposição E aí vem Ah o Lucas Tomou dois gols E enterrou o time Mas não Às vezes o cara Fez 30 defesas E aí toma dois gols E a culpa é do goleiro E aí E a gente vive num país Que adora Achar culpado Pras coisas Até no futebol de campo Você vê Toda Copa do Mundo A gente acha um culpado Teve uma Tirando do 7x1 Que foi um Uma fora da curva ali Mas um ano Foi o Felipe Melo Outro ano Foi o Foi o Fernandinho Aí agora Essa última aí Foi o goleiro Que não pegou os pênaltis Então cada ano Acha um culpado E Pô É muito fácil Culpar o goleiro Né Tá lá o goleiro E o cara Mas enfim Já tá acostumado com isso Tanto que Eu procuro Não ver comentários Nessas publicações Nem quando ganha Nem quando perde Porque eu acho que Não vai agregar Assim Massagear o ego Quando ganha O cara vai ver Pra massagear o ego E quando perde O cara vai ver Pra ficar mais Mais puto Do que ele já tá Né Que perdeu E Nessa outra parte De treinar em casa Eu tento Fazer sempre Um algo a mais Né Algo a mais Que é aquela última bolinha ali Que sobrou Ou aquela bola Que bate na trava E sai Algo a mais E aí Eu Ter alguma coisa Aqui em casa Faço bastante Treino com a minha esposa Às vezes treino sozinho Quando ela não Quando ela tá trabalhando Tá ocupada também É Ter alguns CTS parceiros Aqui de goleiros De São Paulo Que me ajudam também É Então eu tento Fazer o máximo possível Pra Tá mais preparado Na hora do jogo E aproveitando Você falou sobre isso A gente comentou Sobre esse lado aí Seu Lucas De você treinar em casa Sua esposa Lhe ajudar E seus amigos também Quando podem também Comenta pra gente Como funciona realmente Uma rotina De um cara De alto nível Ainda mais Você como goleiro De alto nível Né Por exemplo Como é que o Lucas Se prepara Como é que o Lucas Se cuida Né É Não só Pros jogos Mas pra temporada Como é que funciona O teu processo De cuidado Ali Né Da tua carreira Da tua forma E pra deixar Sempre Na ponta dos cascos Né Como a gente sempre fala É Na verdade O cuidado do atleta Ali A preparação São É baseada Principalmente Em três pilares Né No treinamento Óbvio Na alimentação E no descanso Claro A alimentação Às vezes Pô A gente sai um pouquinho Também ninguém é de ferro Mas principalmente Nas semanas De jogos decisivos Eu tento Me alimentar muito bem É Aí o descanso Importante também Porque Não adianta você querer treinar 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 Não descansar Que uma hora vai Vai machucar Ou você chega no jogo cansado E o treino Né O treino Depende muito Da época do ano Né Dos jogos E tal Na pré-temporada A gente treina muito mais Treina quase todos os dias Dois períodos Porque não tem jogos Né E aí quando começa O período de jogos A gente treina Três pra um Que a gente fala Né Então são dois treinos E uma folga Opa Três treinos e uma folga Então Por exemplo Treino na segunda de manhã Segunda tarde Terça de manhã E terça tarde folga E aí eu tento encaixar Alguma coisa ali Nas folgas Ou Antes do treino Ou no final de semana Pra Aí Também dependendo Da carga do treino Eu faço um treino Aqui mais técnico Em casa Um treino de reação Então Você vai tentando Encaixar De acordo Com a agenda de jogos Porque A agenda de jogos É meio doida Né E muda E muda constantemente Né Tem uma base ali Mas Muda muito Né Depende de TV Às vezes Logística dos times Acaba mudando Mas é nessa base Bacana Cara Que bacana Bom Lucas Você também Passou Né E convive Né Com Uma Uma situação De superação Né Pra quem não sabe Né Você tem Convido com diabetes Né Com a situação Do diabetes ali E Queria que você comentasse Pra gente Como foi Como foi isso Pra você Principalmente Foi No início Ali Mais ou menos Quando tu tava No teu processo Ali no futsal Quando meio que Descobriu Queria que você Comentasse pra gente Com detalhes Como foi Que você descobriu O diagnóstico Como é que você Reagiu Isso Se tinha A possibilidade De você Encerrar Sua carreira Por conta do diabetes E hoje Cara Como é que você Lida com isso Como é que você Lida com a situação Com isso Até porque Acredito que seja De uma forma Hoje Entre aspas Normal Né Natural Por conta Já de muito tempo Já de começar A se acostumar Mas eu queria que você Comentasse todo esse processo Do início Até hoje Cara Como é que Você convive com isso E Acredito que tem muita gente Que pode estar vendo isso E Pode acabar se espelhando em você Né Nessa história de superação Na verdade Hoje A gente sabe Que o esporte Ajuda bastante Né Nessa No controle Do diabetes Mas quando eu Quando eu descobri Foi em 2001 É Não tinha tanta informação O tratamento Também era Era Antes Mais antigo Né E aí Quando eu fiquei sabendo Eu achei Na minha cabeça Que eu ia ter que parar de jogar É Mas logo Chorei E tudo mais Mas logo em seguida A gente foi no médico Minha mãe me levou no médico E eu fiquei sabendo que Era só cuidar Que eu ia poder jogar normal É Aí a alimentação também Entra muito É Principal Alimentação É O meu diabetes É insulina independente Então As aplicações De insulina E hoje E hoje eu Tenho um sensor Aqui no braço Que facilita muito É Eu consigo Eu deixo o medidor Ali nos treinos Nos jogos Sempre ali no banco Na mesa E aí Ah Tem um tempinho ali Pedir o tempo Rolar e Messa Intervalo Messa Aí eu deixo Uma carteirinha ali Com o medidor Uma insulina E uma glicose Caso precise Graças a Deus Eu nunca tive problemas Nem em treino Nem em jogos Com a glicemia Nunca me atrapalhou Sempre Às vezes Por conta do estresse Do jogo Acaba subindo Um pouco mais Só que aí Eu aplico insulina Ali no jogo No intervalo Mesmo Às vezes até Não pedi tempo Eu aplico insulina Porque O estresse do jogo Faz aumentar O mecanismo Faz aumentar A glicemia Mas hoje É só esse detalhezinho Aí É rotina Pra mim É um cuidado Muito simples Não tem segredo Nenhum Hoje De muitos anos De 20 anos Fica fácil Mas Às vezes Com certeza Quando descobre É um susto É um baque Mas eu fico feliz De ser um exemplo Principalmente Pra crianças A mãe e o pai Olham E falam O Lucas Está jogando Meu filho Também Só cuidar Dá pra fazer O que quiser Em algum Momento Ali Nessa Nessa tua Superação Lucas Aconteceu Algum problema Com você Com o diabetes Em treinos Em jogos Alguma coisa Desse tempo Não Não Nunca aconteceu Até porque Eu sempre Tentei controlar Bem Então Porque eu sei Que Se tiver Se tiver algum problema Se tiver Muito alta Ou muito baixa Vai me prejudicar Dentro de quadra Vai mudar A velocidade De reação Voltar Fora do jogo Então Eu sempre Procurei Deixar Controlado Pra que Não me atrapalhe E graças a Deus Nunca me atrapalhou E nem vai atrapalhar Nem vai atrapalhar E também Não é um bicho De sete cabeças Não Pra mim É simples Simples e tranquilo Bacana Bom E aí O seu primeiro Clube profissional Clube No sentido De profissionalismo Foi a BB Não foi Foi Lucas Então assim Acredito que A gente falou No início Na introdução Do nosso podcast Sobre o Magno Sobre Corinthians Mas a BB E também Você teve Passado por O Moarama Esse Mais exclusivamente Agora a BB Você tem um carinho Especial por eles Você tem um carinho Especial Por tudo que foi Construído Comenta um pouco Pra gente Dessa primeira Dessa tua primeira Teve duas passagens Teve uma em 2011 2012 Depois você retorna 2004 A 2017 E aí Comenta pra gente Cara Dessa tua Dessa tua primeira Vivência ali No futsal profissional Pela BB E o quanto a BB Representa pra tua vida De alguma forma geral Também pro Lucas Oliveira Com certeza A BB Acho que é o único time Do Brasil Que eu torço Eu tô no Corinthians Hoje Claro Corinthians é o principal Mas a BB Eu tento acompanhar Acho que é o único time Que eu torço Pra estar sempre ganhando Infelizmente Hoje a BB Caiu um pouco Caiu um pouco O investimento Ali Mas em São Paulo Tá sempre ali Chegando A semifinal Eu cheguei em 2011 Meu primeiro ano de adulto Tive a sorte De trabalhar Com um dos meus ídolos O Bagé Que até hoje Tá em atividade Pô Eu me espenei muito nele Observava Conversava com ele Ele também É um cara Muito gente boa A nem ser um baita De um goleiro Me ajudou bastante E além do Bagé Eu fui trabalhar Com mais jogadores Experientes lá O Bigão O próprio Alemão Wesley Que hoje é técnico Do Praia Trabalhei com Chris Pimenta Também Além Tiveram muito jogador A BB sempre contratou Jogadores experientes Pô Pra mim Foi ótimo E Nas minhas duas passagens Lá A gente sempre Tava batendo de frente Com os times grandes De São Paulo E do Brasil Também Porque 2011 Meu primeiro ano Nós chegamos Na semifinal Do Paulista Eliminando O Corinthians Lá dentro Do Parque São Jorge E aí perdemos Pra Inteli A semifinal Foi campeão No meu segundo ano Nós fomos campeões Paulistas Eliminando A Inteli Do Falcão Na semifinal Que tinha acabado De ser campeão Da Liga Nacional Então você vê O tamanho O tamanho Do feito Nós eliminamos O campeão nacional Tinha Falcão Tinha Guita O Davis Tava lá Se eu não me engano A seleção Nós ganhamos Dos dois jogos Em casa e fora E aí Fizeram uma final Contra o Pina Fomos campeões Saiu um ano Depois quando eu voltei A gente sempre batendo De frente também Ganhava Claro Perdia também Dos times grandes Mas no mínimo A semifinal A gente chegava Então Quando eu estive lá A BB Era um dos grandes De São Paulo Hoje Fizemos por conta Do investimento Caiu um pouco Mas eu torço Para que a BB Volte a A ser um dos grandes De São Paulo De novo E é um carinho Quando você fala A gente percebe Não só nas suas palavras Até na forma De desenvoltura E pelo carinho Que tu tem Pela BB Até porque Querendo ou não Ela abriu as portas Para você também Né Lucas Ela acabou Criando um espaço De visibilidade Para você Claro que o Lucas Hoje É o que é Por méritos Também seus Também Por tudo que você Construiu Pela tua dedicação Pela tua constância De carreira Mas a BB Tem um espaço Como a gente falou Tem um espaço Especial Por ter projetado De alguma forma Também Por ter abrido Para o Senado Nacional O Lucas Oliveira Com certeza A BB E o Cazu Que é o técnico Lá Que comanda Desde Faz muito tempo Que ele está lá Ele está lá Ainda até hoje Que abriu As portas Para mim lá E confiou De me colocar Para jogar Também Porque estava o Bagé E aí A gente dividia Chegou uma época Que a gente dividia Metade de cada um Então Claro Nos treinos ali Eu sempre estava Mostrando Minha qualidade Mas O Cazu Também confiou em mim E me colocou Para jogar Então Tem que agradecer Agradecer ele também Isso Exatamente Quero também Agradecer A todos também Que fizeram Essa Essa ponte Essa ligação direta Como a gente falou Aqui no caso Também da Bebê Em específico E aí Você teve Essas duas passagens Passou pelo Moarama Teve uma passagem Muito pelo Moarama O que aconteceu Lucas Você passou ali Rápido pelo Moarama Aconteceu Problemas internos Ali Para não ter Para não Acabaram você Não continuando Por conta de que Exatamente Tipo assim Ficou uma temporada No Moarama Tinha tudo para ficar Mais algumas Mas o que foi Que houve ali Na tua saída Do Moarama Tão precoce Obviamente Que teve que passar Só uma temporada Na verdade Hoje Olhando para trás Eu vejo que eu não rendi O que era esperado De mim mesmo Eu cheguei como Campeão paulista Lá Eu era jovem Mas acho que tinha Uma certa expectativa Em cima de mim Eu Acabei não rendendo O esperado Não joguei tanto E aí é natural Eu tinha um ano De contrato Eu acho que foi É natural do futsal Não renovar E aí São coisas que acontecem O jogador vem Não rende E ele É trocado Normal Para mim Não tive problemas Internos Não tive problema Com ninguém Simplesmente Não rendi o esperado Bom E aí Você Tem a oportunidade A gente falou do Moarama Depois Como a gente falou Você retornou para a BB Nas três temporadas E aí Entra um clube Que a gente não pode negar Que foi o clube mais vitorioso Que você teve Na tua carreira Até o momento A gente torce também Que seja a mesma coisa No Corinthians Tem essa mesma constância Até porque No primeiro ano De Corinthians Você já foi campeão De liga E está cada vez mais Chegando Vocês estão chegando Nas sinais Chegando próximos Sempre batendo Nas primeiras posições Ali E aí Entre 2008 e 2021 Você vai para a Magnus E aí A gente pode situar Campeão de liga nacional Campeão Mundial Campeão Paulista Campeão De praticamente Quase tudo Pela Magnus E aí Comenta para a gente Essa tua passagem Pela Magnus O quanto também A Magnus É especial para você De alguma forma Achei muito bacana Claro que você foi Para um rival direto Da Magnus Que é hoje O Corinthians Porque um dos clássicos Hoje que Não só atrai Visibilidade Mas também Público Essa rivalidade Entre Corinthians E Magnus Uma rivalidade Bacana Saudável Sempre deixando Bem claro aqui A galera Sempre quer ver O confronto Entre Davis E Rodrigo E etc Entre outros personagens Que também estão dentro De quadra Mas comenta um pouco Para a gente Da tua passagem Pela Magnus Como foi esse processo Lá E Qual acontecimento Que houve lá Na tua passagem Eu estando na BB Chegou a proposta Do Magnus É É uma Convocação É muito difícil Você Recusar Foi a chance Da minha vida De poder Aparecer No cenário Nacional E mundial E graças a Deus Eu agarrei Essa chance Tenho muito A agradecer Ao Magnus Ao seu Adir A todos A Felipe A todo mundo De lá Que deram essa chance E confiaram em mim Também E graças a Deus Eu fui muito Vitorioso lá Espero que eu Trapasse esses títulos Agora no Corinthians Estou trabalhando Para isso E Mas tem que Muito agradecer lá Acho que Se eu não me engano O único título Que eu não conquistei lá Foi a Copa do Brasil Se eu não me engano De resto Ganhamos tudo Nos quatro anos Tiveram derrotas Também Mas é normal Isso é normal Do futsal Você ganha E você perde Mas Eu fui muito feliz lá E No meu último ano Ali Eu vi que Era hora de sair Chegou essa proposta Do Corinthians Também Que Foi muito difícil De recusar Você vir para um Corinthians É enorme Porque O Magos É um gigante Do futsal O Corinthians É um gigante Além do futsal Então Dentro do futsal O peso dos dois É igual Mas o Corinthians É gigante Por conta Todo mundo sabe Mas enfim E aí Eu fico muito feliz Também Que quando eu vou jogar lá Ou quando a gente joga Contra Aqui no Parque São Jorge Todo mundo Que era Que era de lá Quando eu joguei lá Sempre me trataram muito bem Sempre fui muito bem recebido lá E eu fico muito feliz por isso De ter deixado Além dos títulos Eu deixei muita coisa Fora de quadra lá Muitos amigos E muito bom relacionamento É Só que assim Hoje Quando eu jogo Corinthians e Mário Você precisa brigar Você precisa chegar A gente briga Inclusive já Briguei Já trombei Mas tudo ali dentro Das quatro linhas Lá fora Acaba tudo Agora quando entra lá dentro Como você vê Usar as brigas Do Davis Com o Rodrigo É isso aí Se precisar brigar Se precisar Xingar A gente xinga Mas Acabou Acabou É cada um lutando A gente fala No sentido Perajorativo Mais direto É cada um lutando Pelo seu prato de comida Que a gente fala Lucas É uma forma É Que a gente fala Por exemplo De ditado Que a gente fala Um ditado popular Cada um brigando Pelo seu prato de comida E quem ganha Somos nós No sentido De um jogo Não só aguerrida Mas um jogo também Cara de laicar A gente viu mesmo No último jogo Da final Do Paulista Um pouco disso Não só audiência A audiência Mais de quatro pontos Na band Algo que é Muito expressivo E outras coisas Por tudo Por tudo Clean Por tudo Que já foi Construído Na semana Do jogo Mas é Bem bacana Bom Você falou Sobre derrotas E você Participou De duas derrotas Duras Do Magnus Em um período Recente Recente Nesse processo De ciclo vencedor Uma deles Foi o Pato 6x0 Lá em Sorocaba Onde o Magros decidiu Em casa O jogo de volta Todo aquele Lado apoteótico De ganhar em casa Título em casa Tudo preparado E o Pato Ganhar 6x0 Deixando muito bem claro Com méritos Deixando muito bem claro Com méritos Teve seus méritos Por ter vencido E aí Você também Enfrentou o Cascavel Em 2021 Ali Também nesse Curto período Dessas duas derrotas Aí Lucas Qual a que mais doeu Do Cascavel Não do Pato Em 2019 Ou do Cascavel Em 2021 Olha As duas doeram Bastante Mas A do Pato Doeu mais Doeu mais Porque Foi minha primeira Final de Liga Nacional Foi em casa O palco Estava todo armado E claro A gente sabia Que a gente precisava Dar a vida Para ganhar Mas Também tinha sido Acabado de ser Campeão mundial Então a gente Não estava Com a confiança elevada Quadra cheia Ali Todo mundo olhando E aí A gente foi atropelado A gente foi atropelado Claro Méritos do Pato Mas dói Dói Porque foi 6x0 E Quando você está em times Assim Desse calibre Como Corinthians Como Magno Joinville Carlos Barbosa Essas derrotas Assim De muitos gols Elas Elas Ressou muito mais Do que se fosse Eu vou dar o exemplo Da BB A BB Perder um jogo De 6x0 É muito ruim Só que se você Comparar A BB Perder de 6x0 O Corinthians Ou o Magnus Perder de 6x0 Você vê que a repercussão É muito maior E aí A segunda final Ali De Cascavel Na verdade Foi a terceira Final seguida Que a gente Perdeu de Pato Ganhou do Corinthians E perdemos Para Cascavel Foi muito dolorida Mas foi um pouco Diferente Porque a gente Já tinha perdido Em casa Fizemos um grande Jogo em casa Mas acabamos Perdendo E aí lá em Cascavel A gente já foi Sabia que poderia Ganhar Mas A gente já foi Já era O Cascavel Já era o favorito Claro que não Para 6x0 6x0 É horrível Mas Por conta disso A de Pato Deu muito mais E Como a gente Relembra A gente Cobre o Futebol Lembra Principalmente você Que viveu isso Como você falou Vocês tiveram Três sinais Consecutivas E aí eu deixo Para falar Dessa final Consecutiva De 2020 Por exemplo Em 2019 O que aconteceu Isso com o Pato E aí a oportunidade Acontece em 2020 E olha que engraçado Como o mundo gira Né Lucas Com esse mundo Da bola Ele é pequeno Acontece tudo aquilo Naquele jogo Você estava Naquela final Contra o Pato Né E aí você tem A final contra o clube Hoje que você defende Né Que é o Corinthians E agarrou Até pensamento Como diz o Dandan Até sinal De Wi-Fi Literalmente Né Cara Eu sei que A tua carreira Tu sempre demonstra Né Ter seriedade E Determinação E foco Mas cara Nesse Nesse Segundo momento Por exemplo Você estava Indo para uma segunda Final Né Consecutiva Como funciona a cabeça Fica naquilo Cara A gente não pode errar De novo A gente não pode Fazer mais aquilo De novo Como é que funciona a cabeça Como é que funciona O pré-jogo ali Né Claro que depois Tem a euforia Explode mesmo Né De emoção ali Tudo Né De conquistar o título Tem que extravasar mesmo Mas como é que Ficou a tua cabeça Falou Cara Dessa vez A gente não pode Deixar escapar A gente não pode deixar Sabem a gente não pode errar Até porque Vocês venceram a liga É o primeiro time A vencer a liga A liga de totalmente Forma totalmente invicta Né Pra deixar muito bem claro Foi o único clube Que conseguiu isso Mas comenta pra gente Como é que foi aí Esse jogo de 2020 Aí Como foi essa Eu não falo redenção Eu não costumo dizer Que é redenção Mas essa segunda oportunidade Que você teve De uma forma consecutiva Ali em seguida Cara Na verdade São oportunidades Como vocês São oportunidades Hoje você ganha Você pode perder Depois você ganha de novo Então O futsal Você tá sempre voltando Tá sempre tendo Uma nova chance Isso é muito bom Né Sempre tem uma nova chance E aí Claro Tinha um ingrediente a mais De ser uma segunda final Tal Mas pra mim A concentração é a mesma Você tem que entrar Você tem que entrar sabendo O que você tem que fazer O sistema tático ali O jogador O cara que é jogador E Você tá numa final de liga Você tem É normal Você ter uma ansiedade Né Tanto que ano passado Também Desse mesmo A final da liga Depois de ter tomado O seis Do Cascavel Foi a mesma coisa Então Pra mim A concentração É a mesma Tem que estar muito alto Você tem que estar sabendo O que você tem que fazer Sabendo o que pode acontecer No jogo E pô Eu tive Acho que esse jogo aí Se tivesse jogando até hoje Não tinha Não tinha tomado o gol ainda Porque Tá louco Esse dia aí Tava dando tudo certo Quando não era Em mim Era na trave E quando Alguém tirava E graças a Deus Esse dia aí Eu tava iluminado E a gente A gente foi campeão Claro O pessoal me ajudou Muito marcando Né Porque Se o sistema defensivo Não tá bom Não tem goleiro também Que faz milagre Claro Claro Sempre Reitero nessa importância E aí Como você falou E você sentiu Que era o momento De sair da Magnus E era pra respirar Novos ares Deixando muito bem claro Que as pós Ficaram abertas A boa relação Que vocês têm Que você tem Com o pessoal de lá E tudo E aí Aí vem o Corinthians Agora que engraçado O Corinthians Aparece depois De anos Até porque Você começou No sub-20 Do Corinthians Em 2008 E aí Aparece o Corinthians Anos Muitos anos depois Como chegou Essa oportunidade Do Corinthians Como foi Essa química Foi já de primeira Você não pensou Duas vezes Como é que foi Essa situação Do Corinthians E como é que Tu tá sentindo Como é que tá sendo Pra você Conviver no clube Do povo Como a maioria diz É um clube de massa Que é uma torcida inova Apaixonada e fanática Por esse clube aí Chamado Corinthians Paulista Conta pra gente Um pouco Como começou Essa tua ligação Com o Corinthians Atualmente Na verdade Eu sempre quis voltar Do Corinthians Eu tava na magra Eu tava na ABB Mas eu pensava Sempre no futuro Se tivesse uma oportunidade Poder voltar Desde quando eu saí E aí Eu tava no meu último ano De contrato no Magnus Recebi essa ligação Negociamos um pouco E aí Acabei fechando o contrato E aí Quando eu cheguei No começo A gente começou bem O ano Depois Caímos bastante Começando a perder Perder E era todo mundo Ruim de novo Aí depois Conquistamos Tudo Esse ano Foi um pouco Também A gente variou muito Foi um ano Meio morno Temos uma final Agora pra Pra disputar Espero que Sejamos campeões Mas o Corinthians Quando você ganha No Corinthians É uma coisa Inimaginável A torcida Aquela quadra lotada A única vez Que eu me arrepiei Entrando na quadra Foi ano passado Na final da liga A gente tava Entrando O ginásio Bombando Desceu o bandeirão Começaram a cantar Começou a tremer Tudo Foi a única vez Que eu me arrepiei Na minha vida Então A torcida do Corinthians É outra coisa Porque é uma torcida Que é mundial Eu lembro que Quando a gente Foi jogar o mundial Na Tailândia Nós jogamos Assim no final Contra o Corinthians E tinha Dez corintianos Lá Foi Pô Que isso Isso aí Não existe Nós estamos na Tailândia Do outro lado do mundo No jogo de futsal E os caras estão aqui Então pô Corinthians é Corinthians É uma coisa assim Inimaginável Você Sentir Sentir o O canto da torcida O apoio É sensacional Sensacional mesmo É Você falou aí Do Corinthians É como a gente falou Lucas é o clube do povo É um clube De muita visibilidade Engraçado que Se tiver Corinthians Na gude Na bolinha de gude E a galera vai torcer lá Vai estar lá gritando Porque é uma torcida Realmente fanática Né E realmente apoia E deixar muito bem claro Apoia nos momentos difíceis Né Nos momentos bons também Em todos os momentos Ela tá lá Né E tal E aí Eu te faço uma pergunta Também Você tá hoje com 32 anos de idade Né Lucas Perto né De fazer aniversário Faz aniversário agora Em dezembro Cara É teu desejo ainda É Você tem um objetivo De jogar na Europa ainda Ou é algo que você acha Que Não é muito Né Claro que depende De oportunidade de mercado Né Isso é óbvio Até porque A vida do jogador de futsal Ela é muito curta Né E Claro que precisa ter Um projeto de vida Também Né Já pensando Já a longo prazo Mas assim É tua vontade É Um dia Ter uma atuação Na Europa Ah Claro É Hoje eu Tô muito feliz No Corinthians Renovei por mais um ano Mas Se eu te dizer Que Se eu não tenho Esse objetivo Eu estarei mentindo Né Claro Como você disse São oportunidades de mercado Mas Eu tenho esse desejo sim Pela vivência De morar fora do país E Também pelo Pelo lado financeiro Né É Não podemos ser hipócrita O futsal O salário do futsal É É Muito menor que o do campo Então Você tem que pensar No seu lado pessoal também O pessoal fala Não É mercenário Mercenário Quando o jogador sai Não O cara tem que pensar No seu pós carreira E hoje O euro O dólar É muito mais valorizado Que o real Então Novamente Hoje Tô muito feliz O Corinthians Mas a gente não sabe O futuro Não descarta Mas Enquanto eu estiver No Corinthians Vou dar minha vida aqui Pra representar Essa camiseta Bem É E a gente assim Torce ainda Pra que você Continue algumas temporadas Aqui no Brasil Mas É como você falou Né Lucas Sempre São as oportunidades Né Então Tem oportunidades Que a gente Né A gente fica balançado E aí claro Com uma conversa Com a família Né Conversa com Todo mundo próximo Ali Acaba decidindo Né A longo prazo Mas A gente ainda Vai ver Vai ver mais um pouco Ainda do Lucas Aqui no Brasil Brilhando aqui Nas quadras Aqui do Brasil Ainda Tomara ainda Cara Você teve uma passagem Rápida pela seleção Não foi? Sim 2018 Foi uma liga sul-americana Não foi a seleção Absoluta Né Mas Seleção é seleção Né Você tá lá Você tem que representar bem E aí Conseguimos ser campeões No finalzinho Ali Contra a Colômbia Pô É a realização De um sonho Né Você tá lá Você Na hora que você Bota a camiseta ali Que toca o hino Passa a vida inteira Na cabeça Né Você fala Pô Consegui Consegui tá aqui Mas também Depois que Acabo indo a pita No começo do jogo Você fala Agora eu tenho que representar bem Né Porque você tá Você tá representando a seleção Você Obrigatoriamente Você tem que ir bem Claro Claro E como você já comentou A experiência A experiência é marcante Quando toca o hino Né Lucas Quando o coração Acelera O corpo Parece que às vezes Gela Né cara Aí a gente fica assim Sem reação Às vezes Claro que depois Começa o jogo Já começa a querer Adrenalina o jogo Mas representar a seleção Cara Sempre É um privilégio Né Com certeza Com certeza É sensacional Eu acho que o sonho De todo atleta É estar na seleção Nacional Se o cara falar Que não Ele tá mentindo Porque a seleção É um reconhecimento É um sonho E é o ápice Da carreira De qualquer jogador Bom Eu vejo Passaram alguns Alguns Alguma galera Das antigas Aqui Lucas E falaram Cara Sobre a questão Do goleiro Né Ah o goleiro Não deve sair muito Acho que o goleiro Tem que fazer Sua parte Defender E tal Etc Etc A pergunta que eu te faço Cara Né O que você acha Da questão hoje Do envolvimento Do goleiro Hoje Muito mais No campo também Não só no seu campo Defensivo Do seu lado De defender Né Na sua ação De defesa Mas também Participando de forma ativa Né No campo de ataque Jogando ali Como se fosse um goleiro Linha Literalmente Né Como é que tu acha disso É É O que é que tu observou Realmente o futsal Tem evoluído E isso tem ajudado De alguma forma Também Trazer os goleiros Para o protagonismo Também um pouco mais É mostrando para os goleiros Também que eles podem Também jogar com os pés Eles podem também Ter uma importância Também no campo Ofensivo A gente já viu né Lucas Várias e várias vezes Em jogos Acabam sendo decididos Né Por conta disso Por conta de situações Táticas como essa Como é que tu observa Essa função hoje do goleiro Um pouco mais avançada Eu acho que se o goleiro Tem a característica Ela pode ser usada Sim É um algo a mais Né Que vai ajudar o time É Assim O time não pode se basear Só no jogo do goleiro Eu acho que fica muito pouco Que o time se basear Só no jogo Ofensivo Com o goleiro Mas se o goleiro Tem essa característica Tem que ser usado assim Mas Que nem os antigos falam A principal função Do goleiro É defender Não adianta nada O goleiro Atacar 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 E chegar lá Não faz nada Toma Não pega nada Então assim É mais fácil Botar um goleiro Linha logo E já era Mas Se tem essa característica Com certeza Tem que ser usada Só que Se o goleiro não defender Não adianta nada Aí Bota um cara de iria No gol lá E joga o goleiro No jogo inteiro Mas é É da tua característica Lucas Você sair um pouco mais Pro jogo Você sente mais a vontade Saindo também um pouco Mais pro jogo Dando uma Dando uma amplitude Ali pro time também Quando precisa Sair de uma zona de pressão Ali Ah Eu não saio tanto Né É mais um Pass ali De desafogo De vez em quando Posso até subir Mas não é tanto Da minha característica Né Agora O básico Você tem que O básico Tem que saber Fazer bem feito Achar um passe Um passe no pivô Um passe na quebra Porque também Não adianta nada Você não saber Dominar uma bola Né Claro Claro Lucas Conta pra gente Cara Teve Desse 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 No futsal Cara Teve alguma História inusitada Se tiver Mais de uma Pode falar também Pode Fica à vontade Teve algum momento Louco Cara Meio engraçado Que já aconteceu Nessa tua carreira Aí Teve Teve Ia jogar Ia fazer Cinco horas De viagem E ia Narrar-se Direto pro jogo De van E aí A gente tava Na van Tava indo A gente se revezando Pra deitar no corredor Da van Pra Esticar as pernas E aí Alguém da comissão Tava no banco Da frente ali Abriu Um Fax da federação Virou Para 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 Encosta 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 A gente Meio que assustou O motorista Encostar A gente Pô O que aconteceu Aí Ele falou Não Aqui no Fax Tá falando Que o jogo É amanhã Como no Fax Tá falando Que o jogo É amanhã Nós estamos Indo Hoje Ele falou Não É que o cara Da federação Me ligou E falou Que o jogo Era hoje E no Fax Tá dizendo Que é amanhã Aí ele Peraí Que eu vou Ligar pra ele Ligou O cara Da federação Falou o jogo O dia errado Mas também Ninguém conferiu O Fax Antes de sair E a gente Tava indo No dia errado Aí O pessoal Da Da comissão Ali falou Não Vamos voltar Amanhã A gente vai De novo Aí os jogadores Nós se reunimos Aí Falei Não Se voltar A gente não vai Vai dar W.O. E aí Vocês se viram Pagar Taxa Não sei Não Nós Não Vamos voltar Aí ficou Nessa Vamos voltar E nós Falamos Que não Ia voltar E aí Ah Vamos Vamos embora Então Fomos Os caras Arrumaram Um hotel Lá A pousadinha Não sei Se pagaram Se não Pagaram Jogamos Empatamos E ganhamos Em casa É brincadeira Isso aí Que aconteceu E ainda ganhamos Isso que é pior Ainda ganhamos E aí teve uma outra Já não tava mais Em Ferraz Aí Pô A gente chegou Pra ir jogar Em Itapeva Chegamos ali Itapeva Mais perto São duas Duas horinhas Duas horas e poucos Aqui de São Paulo Chegamos lá Esperando um ônibus E nada de ônibus E nada de ônibus E nós Pô E aí E aí Foram ver Esqueceram De alugar De pedir De alugar O ônibus Pô E agora W.O. As caras Não, não, não Ligaram na garagem Ligaram Pediram Táxi Foi lá Uns cinco Táxis Levou Levou a gente Pra garagem Pegamos o ônibus Nos trocamos Do ônibus Chegamos lá Mas aí Não teve como Aí não teve como Tomamos seis Aí Não perdoou Que loucura Cara Que situações Que histórias Cara E no teu período Ali de Magnos E até mesmo Corinthians Aconteceu Alguma outra coisa Assim Engraçada Com algum colega De clube Alguma coisa Que você viu Ali Ou não Para lembrar Se alguma coisa Engraçada De Magnos E Corinthians É meio difícil Porque Tem as resenhas Mas tem resenhas Que a gente não pode contar Né Eita Mas O futsal Tem muita resenha É engraçado Uma coisa Que eu falo Que hoje Ano passado E esse ano No Corinthians Foram dois Dos grupos Mais legais Que eu tive De trabalhar Né E assim De vestiário De todo mundo Brincar com todo mundo A gente sabe Que é normal Às vezes Um ou outro Tem 20 caras No elenco Um ou outro Jogador Não se fala Um é meio Brigado com o outro Não tem tanta afinidade Mas No Corinthians Hoje Eu vejo que Todo mundo Brinca com todo mundo É zoeira É brincadeira É resenha Pô Isso é muito legal também Cara A gente falou De um momento Descontraído Mas teve algum momento Difícil ali Para você Na modalidade Tipo assim Algum momento Que você pode citar Com algum Algum ponto Né Não digo de frustração Mais um De decepção Ali De acontecer Na modalidade Nesse processo Teve algum momento Específico Ah Teve essa situação De Estão Paulo E de Ferraz Que eu não recebi No Juvenil Né Eu fiquei um pouco Frustrado Comigo mesmo De não ter rendido Em Humarama Na minha primeira Liga Nacional Que eu sempre Me cobrei bastante E eu Toda vez que eu Perco um jogo No outro dia Eu fico louco Então Sempre que perde Tá louco Eu me cobro muito Indo bem Ou indo mal Fala Eu fui bem Mas poderia ter feito Isso a mais E tal Então sempre que perde É muito Muito ruim Para mim Muito difícil E aproveitando isso aí Fora essa questão Das derrotas Né Após derrotas Quais são as outras coisas Que te fazem irritar Tão facilmente Assim cara Que te irrita De uma forma Tão fácil Assim Que me irrita fácil Quando o pessoal Não corre para trás Não quer marcar RZ Mas eu Fico nervoso As vezes o pessoal Está desconcentrado No jogo Eu fico nervoso Mas Aí é do jogo Né Aí acontece Mas o principal São as derrotas As derrotas Me incomodam muito Realmente incomoda E Da forma também Da construção Delas Do jogo ali As vezes a gente fica Remoendo A gente fica lembrando De alguns flashbacks Né Lucas E acaba Pô cara Fica naquilo Meu Deus Como aconteceu isso Isso e aquilo A gente É a autocobrança Que a gente vê muito A gente Até te perguntar A gente vê muito pouco Hoje né Lucas De muitos jogadores Assim hoje Claro que a gente vive Uma geração totalmente diferente Mas comparado com a antiga Por exemplo A gente não vê Muitos jogadores Se autocobrando De uma forma assim né Mais efusiva Né A gente vê Muitos jogadores Hoje Conformados Entre aspas Com certas derrotas E tal E não deveria ser assim né Ah sim Não Isso é uma coisa Que me irrita bastante também Claro Cada um lida com a derrota Da sua própria forma né É Não é todo mundo Que vai ficar puto Igual eu com a derrota Mas assim Pra mim Você tá num time Como o Corinthians E você Perder um jogo Ah Qualquer jogo Pra um time Considerado menor É Eu posso falar Porque eu já tive Nos dois lados né Então eu vou dar o exemplo Da BB novamente Você tá no Corinthians Você perder um jogo Pra BB E achar normal Não é normal Não tá bom Alguma coisa Tem que mudar Porque você tá no Corinthians Você tem Você tem que representar O Corinthians O Corinthians tem que ganhar Então isso me irrita bastante Se acontece de perder um jogo E achar normal Não Alguma coisa tem que mudar Alguma coisa tem que melhorar Isso me irrita bastante E Pô Essa nova geração É muito diferente Da geração mais antiga né Eu que já sou É uma geração mais intermediária É Eu peguei Peguei um pouco das duas né Então eu vejo A geração que se cobra Cobre os outros E a outra que Ah tá tudo bem Não aceita falar Já sobe pro adulto Achando que são Os Pelé Claro Não generalizando né Mas eu já vi bastante Que não era assim Quando eu Quando eu subi pro adulto Eu era pianinho E também Sempre que tinha uma oportunidade Eu era juvenil Ah Não vai precisar treinar Com o adulto Não eu vou Quando Que hora Tô indo E hoje não Hoje eu vejo Até uma certa preguiça De quem tá no juvenil Treinar no adulto Eu falo Pô Então tem que parar de jogar Porque se você tá no juvenil Qual que é o objetivo Se você tá no juvenil Você subir pro adulto Certo Então se você tá no juvenil Não quer subir pro adulto Então você tem que fazer outra coisa Vai fazer uma faculdade Vai trabalhar Vai trabalhar em outra área Sei lá Isso Me irrita bastante Nessa nova geração E assim A gente Vê que A dedicação A dedicação Teria que ser maior deles Né Lucas Do que Claro que Não é que é maior Do que de vocês Mas eu digo A fome É o desejo de treinar Até por todas as circunstâncias Serem maiores Só que é o contrário É o contrário Vocês buscam De forma incessante Ali Por exemplo Característica sua Também individual De sempre ter De treinar Não só no clube Mas também fora do clube Também Pra estar se preparando E aí a gente vê Um conformismo Né cara Que não deveria acontecer Né Então assim Tem gente Que queria ter a mesma oportunidade Do que essa pessoa E né Vive lutando aí Vive batendo na trava Vive Tomando não só não na cara Mas não tem as oportunidades E quando a pessoa tem Ela não sabe administrar A oportunidade que tem Né cara Isso chateia De alguma forma Ah com certeza Um exemplo Claro que eu dou É Pô no final dos treinos A gente sempre fica Fazendo um complemento ali Um lançamento Um chute Um control Contra o goleiro E muitas vezes E muitas vezes Os mais velhos Ficam E os mais novos Vão embora Então pra mim É inaceitável isso O mais novo Tem que estar ali Ah precisa de mim Ah vamos fazer Ah vou chutar Ah treinar sozinho Então assim Tem dois caras Que fazem muito isso E é por isso E é por isso que estão Estão sempre ganhando O Rodrigo Quando eu estava no Mags Ele é um dos caras Que sempre ficava Depois do treino ali Batendo tiro livre Cavada E o Davis O Davis todo treino A não ser que ele está Com alguma dor Aí é situação diferente Mas o Davis todo treino Ele fica treinando Fazendo alguma coisa E é por isso que ele ganhou Tudo que ele ganhou E é por isso que ele é O que ele é No futsal O maior jogador Da história do Corinthians Então Se eu sou Se eu sou um pivô da base Eu vejo Pô o Davis está com Quase 40 ali Velho Tudo explicava Está com quase 40 Ele está correndo Que nem tivesse 25 Mas Já é um cara mais Mais experiente O Davis está treinando Com Com 30 Com 30 e poucos O cara que tem 18 O cabo treino Pega as coisas E vai embora Isso aí não existe O cara tem que estar lá Olha o Davis Ah o Davis está fazendo isso aqui Eu vou fazer isso aqui também Ah o Davis está cavando ali Cavar aqui também Vou treinar Então é uma coisa Que acontece pouco Pois é cara A gente fica triste Com essas coisas Mas A gente torça Que melhore Obviamente E tenha mais constância De uma forma geral Bom Lucas A gente vai Partindo aqui Para o princípio Do nosso encerramento Do nosso podcast Mas tem Antes de fazer a última pergunta Tem o nosso bate pronto Que é aquelas perguntas E respostas rápidas Não vou te colocar Não for grusado Então vou tentar Tomara que Que não seja Nada Algo do time Até porque É algo bem leve Aqui E aí eu já Começo Já Te perguntando Quem é teu ídolo No futsal Thiago Um jogo inesquecível A final do Mundial De 2019 Um jogo Para esquecer A final Da liga De 2019 6x0 Apesar que O goleiro Assim tem Suas Às vezes Teceu Os lampejos Ali O Lucas Oliveira Tem um gol Especial Um gol Especial Pô cara Tem Tem o gol No No Mundial De 2019 Também Foi um Campeonato Especial Para mim Na estreia Do Mundial De 2019 Contra o O time do Irã Não vou falar o nome Aqui porque Eu vou me enrolar Todo Mas foi o time do Irã A gente estava Tomando uma pressão Danada 2x1 E aí sobrou Uma bolinha Eu fiz o gol Ah Quando sobra Também né cara Também aí Não tem como Se resguardar Ah Com certeza É Um título Inesquecível Da Liga De 2022 Um título Que falta conquistar Copa do Brasil E Libertadores É Um craque Do futsal atual Leandro Lino É O melhor treinador Da tua carreira Ah cara Eu tive muitos bons Treinadores né Eu gosto muito Do David Trabalho que ele faz É Mas um treinador Que me marcou Foi no juvenil Gustavo Gustavo Passos E eu aprendi muito Com o estilo de jogo dele O que é que o Lucas Oliveira Gosta de fazer Nas horas vagas Vê TV Vê TV Vê TV Com a minha esposa Eu gosto também De ficar mexendo No carro Fussando no carro Pagando de mecânico E uma frase Que você leva Para a sua vida Para a sua vida Uma frase que define Bastante a tua vida E define o Lucas Oliveira O trabalho Recompensa Bacana Cara É Bom Não esquecer né Lucas Você Todos os seus títulos aqui Você foi campeão Na Taça São Paulo Sub-20 Campeão brasileiro Seleção Sub-20 Campeão metropolitano Campeão da Liga Paulista Campeão da Liga Sudoeste Campeão dos Jogos Aberto No Interior Campeão Mundial Né Duas vezes 2018 2019 Jogos Aberto No Interior Supercopa Liga Sul-Americana Pela Seleção Liga Nacional Né Duas vezes Campeão Paulista Três vezes Né Campeão de Supercopa Taça Brasil Todos esses títulos Cara Olhando tudo isso Não só pelos títulos Mas pela tua carreira Que tem construído agora O Lucas Oliveira Em algum momento Imaginou Parou assim A gente sempre fala né Lucas A gente bota a cabeça No travesseiro E fica Como se estivesse Passando um filme Na cabeça né cara Do início Ali né Lutando pra Pra ter uma oportunidade Né Na vida No esporte E aí hoje Você ser um goleiro De alto nível Ser um goleiro vencedor Isso é muito importante Tu imaginou Tu imaginaste Em algum momento Tudo isso Que aconteceu Na tua vida Cara Tem hora que Realmente Cai a ficha Não Nunca imaginei Eu acho que É difícil Cair a ficha Porque A gente Tem que estar Sempre ganhando né No nosso esporte A gente tem que estar Sempre ganhando Pra estar se valorizando Mas Às vezes eu penso Pô Ano passado Aconteceu uma coisa Assim Na semifinal Em Jaraguá Tinha 10 mil pessoas E aí Claro Joguei ali Tava concentrado Mas depois Estava No Instagram Vi uma foto Da Arena Da Arena Jaraguá Lotadaça Falei Pô Eu ficava vendo O jogo Dá mal Vim na TV Com a Arena Assim E hoje Eu vim aqui E joguei E ganhei aqui Então Esse jogo Foi Também Especialíssimo Pra mim Por estar Num lugar Que eu sempre Via na TV Do jeito que tava E aí Joguei lá Tava Tava Muita gente 10 mil pessoas E um Engenho especial Também Que eu joguei Contra o Thiago Joguei contra o Thiago Que era o cara Que eu via jogar lá E joguei contra ele E foi Pô Foi sensacional Sensacional esse dia aí Talvez tenha caído Um pouco Da ficha Mas Ainda Não Não caiu Tudo da ficha ainda Porque Tem que sempre Pensar pra frente Claro Claro Você é de Mauá Né Lucas Você é de Mauá São Paulo Na tua cidade Cara É muito É muito O pessoal Convive muito O pessoal Pratica muita modalidade Ou um lado Muito restrito Então na verdade Eu só nasci em Mauá Mas eu sempre morei Minha vida inteira Em Santo André Minha mãe só foi pra lá Pra eu nascer Aqui o pessoal Pratica bastante Pratica bastante Tem bastante Escolinha Clubes Então isso também Ajudou Muito Eu Eu A jogar Eu A virar Atleta Aí nas quadras De pracinha Também O pessoal joga Tem uma quadra Perto de casa Que é uma quadrinha O pessoal tá sempre jogando Então aqui Tem muito Muito Campo de Varsa Também O pessoal tá sempre jogando Nos campos de Varsa Aqui Então o futebol Futsal aqui É cotidiano Bacana cara Bom Lucas Eu quero Te agradecer Cara Por ter ficado aqui Com a gente Obrigado por ter Abrido um pouco Ter aberto Obviamente Um pouco da tua carreira Um pouco da tua vida Também pessoal Algumas coisas ali E às vezes a gente Não tem oportunidade De ouvir Em outro lugar Até porque Essa correria Lucas De ônibus De viagem De jogo Decisão Concentração E etc Tudo A gente não tem essa oportunidade Obrigado por ter Nos dado espaço Pra gente Perguntar algumas coisas Que o pessoal Não tá acostumado Muito a ouvir E saber um outro lado Do Lucas Oliveira Que isso é muito importante Saber o teu lado De superação O teu lado de vivência de vida O teu lado de dedicação A tua carreira E cara Me sinto privilegiado Espero que tenha gostado Da nossa resenha aqui E quem sabe Uma parte 2 Futuramente Um futuro próximo A gente possa marcar novamente Pra mim foi um privilégio E uma honra Obrigado de coração Obrigado novamente Pelo convite Muito feliz Muito legal A nossa resenha Vamos ver De repente Depois de ganhar Mais uns 2 3 Caneco Eu volto aí Pra te resenhar E contar as histórias Desses títulos Se Deus quiser Tomara cara A gente tosse Não só por você Mas Nessa Nessa tua guiada Tomara que Conquiste o maior número De títulos possíveis Obrigado Lucas Obrigado A todos que também estiveram Aqui com a gente Nessa reunião Número 55 Então Nos acompanhe No Youtube No Spotify Onde vocês quiserem E esse é o Futsal Esporte Clube Trazendo pra você O melhor do Futsal Nacional e Mundial Na tela da sua TV Do celular Onde você Vê o nosso simbolo Ali Algum conteúdo nosso Acompanhe sempre Porque vem conteúdo Bacana E conteúdo massa Tá bom? Deus abençoe a sua vida A sua família Nos encontramos na próxima Nossa próxima reunião Só pra reforçar Será com Pedro Bianchini Goleiro da CBF Um dos grandes também Goleiros aí Da nova geração também Tamo junto Também tenho certeza Que será uma excelente reunião Um abraço galera Valeu Tchau